Não há como ser importante e influente internacionalmente se um país não for bom para seus próprios cidadãos. A opinião é de Peter Hakeem, presidente do Instituto de Análise Política Inter-American Dialogue em Washington. Para ele, um Brasil poderoso e influente no mundo começa primeiramente com um país justo, estável e sustentável para os brasileiros. Professor, o senhor morou no Brasil, o senhor chegou no Brasil em 1968, é isso o senhor me disse? 67, para ser preciso. O senhor viveu os anos que a gente chama dos anos de chumbo, de ditadura militar. Então o senhor pode fazer uma comparação, por gentileza. Há muita reclamação da realidade brasileira hoje, porque as expectativas eram maiores do que o país realmente atingiria um novo estágio. Na sua opinião, o país melhorou muito, mas poderia melhorar mais ou o avanço é realmente importante e deve ser compreendido dessa maneira ao longo desse tempo todo? Bom, tudo é verdade que você falou. Quer dizer, lembro bem a canção mais popular no Brasil, durante a época em que eu cheguei, ou pouco depois, depois era São Paulo não pôde parar. Foi durante uma época de crescimento muito alto, os militares nos primeiros anos, pelo menos, tinham um certo éxito econômico, durante até, tinha o problema de finais dos 70, mas desde então, quer dizer que você pode ver nas ruas, vamos dizer, quer dizer, o próprio crescimento econômico, mas também, o melhor também da população geral, quer dizer, da profundidade de província que podia ver todos os dias em Rio de Janeiro, não tem, desgraciadamente, desaparecido, mas é muito menos forte agora, e disse isso em todo o país. Eu estive em São Paulo para um mês, em outubro passado. De 2014. Sim, precisamente, e melhorou muito, quer dizer, e também é o tamanho das cidades e a sensação de poder, vamos dizer, de crescimento, o poder econômico, o poder social no Brasil é muito mais grande, a confiança da gente, inclusive até as próprias protestas, os anos passados, 2013 e 2014, mostraram uma certa capacidade de absorver interesse dentro de um sistema político, não, tem cambiado, tem mudado muito o Brasil. Mas deixa eu pegar então agora fatos mais recentes, eu vou usar talvez um exemplo, até porque estamos fora do país para essa entrevista, estamos hoje aqui em Washington, quando a Economist colocou o Cristo Redentor decolando como um foguete rumo ao alto, sabe-se lá até onde o Brasil podia chegar, não demorou muito, uma série de problemas fizeram com que a própria revista reconhecesse talvez o que ela tinha superestimado o crescimento, ou que o Brasil realmente levou todo mundo a imaginar que poderia ser mais e melhor. Aí a capa era exatamente o contrário. Quem vive hoje na turbulência brasileira, embora reconheça essa melhora nos últimos 40, 50 anos, reclama de que paramos de crescer, paramos de evoluir e em algum momento recuamos até. Quem vive na turbulência está reclamando, reclamando porque sabe que pode mais. Bom, a primeira coisa, tem que saber que qualquer país tem esses altos e baixos. Isso até na história do Egito, quando sete anos bem e sete anos péssimo. E acho que sempre durante os anos do boom, dos anos bons, a gente creia que vai continuar para sempre, vai sustentar para sempre. E poucos países, talvez China, tem o recorde de 30 anos de crescimento sem interrupção, e um crescimento muito alto, mas a maioria dos países tem como altos e baixos, acho que pode dizer. Segundo, tem que lembrar que isso também, historicamente, o primeiro, o melhor livro escrito sobre o Brasil, acho que eu, era escrito por um austriaco, se chama Stefan Schweig, em 1942, que foi o título do livro, um livro corto, O Brasil, o país do futuro. Quer dizer, sempre vai ser o futuro, porque sempre quando chega a um nível, a gente quer mais, quer melhor, quer ingressos maiores, quer comprar mais, quer serviços melhores. O próprio presidente, Fernando Henrique Cardoso, tem dito que qualquer progresso econômico e social de um país, como o Brasil, as demandas sempre crescem mais rápido do que o próprio progresso. Então, se um governo exitoso está criando a sua própria derrota, porque mais que pode progressar, a gente, suas ambições crescem, seus objetivos crescem, então as demandas sobre o sistema de governo, sobre a economia, crescem mais do que o próprio, não é possível satisfazer todas as demandas. Mas, há duas explicações, pelo menos, acho que no conceito da população brasileira, de o porquê paramos de crescer, o porquê do otimismo e o pessimismo. Há uma questão econômica, a gente pode falar um pouco mais disso, das commodities, o Brasil é um grande exportador de commodities, a China consome menos, as commodities baixaram de preço, e o que a Rússia enfrenta com o petróleo, o Brasil também tem problemas, é um exportador ou de outras commodities e por aí vai. Mas, o Brasil vive hoje escândalos sucessivos de corrupção, de notória inabilidade, não vou nem chamar de incompetência para não ser muito duro, mas inabilidade com políticas econômicas. Os quatro primeiros anos do governo Dilma, ela está fazendo exatamente o oposto, ou seja, mostrando que ela reconheceu o erro. mas também não se sabe o quanto ela vai sustentar esse novo governo, essa nova política. Não é esse erro que incomoda? O Brasil não erra demais, nós não erramos demais, talvez porque vivamos um momento de euforia e esqueçamos de trabalhar aqui. O trabalho é duro, árduo e longo? Bom, é difícil saber que é natural quando está, seja em futebol, seja em a própria carreira de um, quando está andando bem, um pensa que isso vai continuar, tem que continuar. E eu acho que isso é natural nos países de ter altos e baixos. E neste momento, eu diria que, claro, o problema do ambiente internacional, do clima internacional, há sido mais favorável ao Brasil no passado. Mas eu creio que o grande problema foi decisões do próprio governo brasileiro, talvez os empresários também estavam contando em este alto para este boom que vai continuar. Eu acho que, neste momento, a vantagem grande que tem o Brasil é que primeiro sabe o que os problemas são. você escuta o que fala o governo, o que fala o ministro da Fazenda, o que fala o próprio presidente, você sai sabendo que eles estão com uma compreensão profunda dos problemas do país. Isso foi um avanço, então, reconhecer os problemas. Isso é o principal. Porque até o ano passado não se reconhecia os problemas. Não reconhecido. Eu estava dependendo um pouco de sorte, um pouco de Brasil, um país mais muscular, podemos aguentar isso. Mas eu acho que, neste momento, os novos ministros, etc., mostram, mais do que nada, que entendem os problemas. Segundo, acho que sabem as respostas. não todos. Vamos dizer a economia, vamos dizer a melhor economia no mundo. Os Estados Unidos colapsaram em 2008 porque falha de saber as respostas. Mas neste momento, acho que se manifestou durante a própria eleição, na última eleição do ano passado, quando, pelo menos do meu ponto de vista, eram dois candidatos muito amargos nos debates, mas, ao mesmo tempo, com uma agenda, uma proposta, que não eram tão diferentes. Não era como o grande diferente entre uma direita, conservador, uma esquerda, muito radicalizada. Isso é dos partidos de centro-direito, talvez, ou centro-centro, e centro-esquerda. Quer dizer, o próprio Fernando Henrique, que, ademais, foi o presidente deste organismo em que trabalho, dizia que ele se declara, sei, todavia, um homem da esquerda. Quer dizer, acho que isso era uma peleia como a peleia na Inglaterra dentro do partido laboral. O novo laboral e o velho laboral. Quer dizer, não é uma grande peleia ideológica, que dá a possibilidade de soluções pragmáticas, práticas, etc. Então, acho que o Brasil era numa situação muito mais difícil quando começou o governo da Lula durante a crise da Ásia, começando o segundo período de Fernando Henrique Cardoso e podemos ir à história às vezes que estava em um buraco muito mais profundo de hoje em dia. O senhor disse que já passamos por momentos mais difíceis e o superamos. O senhor citou dois momentos aí. Na crise da Ásia, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique e depois no começo do governo Lula, até porque havia um temor do mercado e os juros subiram, enfim, o dólar também. E aqueles momentos eram mais difíceis do que vivemos hoje, na sua opinião? Absoluto. Não há dúvida. Quer dizer, olha, como se disse, o ranking do Brasil entre as agências internacionais, o Brasil agora tem ainda está listado com investidores de excelente, quer dizer, paga baixos interesses nos mercados internacionais, pode pedir prestado, não podia prestar plata na época. O senhor acha que a taxa de juros que o Brasil remunera quem compra títulos é baixa, na sua opinião? É baixa comparada ao passado. Sim, é isso que eu digo. A dívida está muito mais baixa da ordem que era neste entanto. Quer dizer, o sistema e, vamos dizer, a situação macroeconômica e a capacidade de gestar de realmente fazer uma política inteligente é aumentado muito. O senhor vê hoje na burocracia brasileira, na burocracia no sentido filosófico da expressão, ou seja, na estrutura governamental de funcionários públicos ou equipe de confiança que a presidente trouxe, capacidade e envolvimento, e eu vou usar uma expressão em inglês que talvez definam isso melhor, comprometimento, ou seja, mas no sentido de commitment, uma coisa muito maior do governo brasileiro para sair da crise. Bom, eu creio que poucos governos em qualquer lugar que não querem sair da crise. Acho que a nomeação do senhor Levi, de Nelson Barbosa, de, como se chama, ministro de Agricultura. De planejamento, de fazenda e planejamento. E todos estavam, vamos dizer, calculados de criar uma confiança entre a gente mais suscética que este governo ia atacar os problemas com um nível de pragmatismo, um nível de, vamos dizer, de ciência econômica não de ideologia. Isso, talvez, a política vai ser demasiado complexa, talvez, não podia realmente ser o que querem fazer, porque por muitas razões o governo brasileiro enfrenta uma série de problemas grandes. O que quer dizer? isso vai querer ser outros sacrifícios e vai ter que cortar benefícios de uns grupos. Pense, a gente jubilada ou gente do governo ou mais pobres, etc. e não é fácil porque todos têm interesses e qualquer briga para seus interesses. O sistema político brasileiro é um pouco complexo também, complexo. É um sistema que nenhum partido tem, uma maioria, necessita coalições que talvez isso dê uma certa estabilidade porque nenhum partido pode chegar como partido peronista ou partido pre em México. Então, eles podiam conversar, discutir se é melhor ou pior, mas a política é complicada, não é fácil de seguir porque todo mundo quer proteger o que tem e quer mais. vai haver uma peleia porque neste momento o governo brasileiro tem que cortar as despesas e tem que cortar os impostos. Dá para, embora tenha um bom sinal, e o senhor fez menção a isso de forma muito positiva na escolha da presidente em trazer o ministro Joaquim Levi para a fazenda, Nelson Babosa, do planejamento, ou seja, o senhor chama de pragmatismo econômico e medidas, ao mesmo tempo a presidente aumentou o número de ministérios. Eu preciso economizar, mas para agradar politicamente partidos e ter apoio, aumentou para 39 ministérios. Isso não passa uma ideia errada de que o país precisa economizar, simplificar a burocracia, aumenta o ministério? que é um exagero, de 39. Vou dizer que ao mesmo tempo, bom, eu posso dar a minha opinião, minha opinião da política, como opera, eu não sei precisamente sobre este tema de ministro, mas certo, vai haver pressões em muitas direções. primeiras decisões até agora, eu acho boas. Falando com empresários, vai haver preocupações para muito tempo, quer dizer, porque não temos visto nenhuma melhora ainda, não vai sentir uma melhora por um ano, dois anos, tem que aguentar os sacrifícios, tem que aguentar o dolor para um tempo, o dor. E então, acho que talvez a melhor indicação que está seguindo o caminho certo seria se o seu próprio apoio popular nas pesquisas comece a descer, porque vai indicar, porque não vai poder fazer o que tem que fazer sem realmente perder apoio, porque tem que cortar, tem que aumentar, tem que fazer coisas que vai realmente erir certos grupos para ser o país. O senhor está falando de coragem, coragem para tomar decisões que são impopulares. coragem, capacidade de persuasão, quer dizer, o que necessita um líder. de coragem, ela entra no cenário depois dos dois presidentes melhores do Brasil, talvez, dois presidentes melhores de toda a América latina, oito anos, 16 anos, tem uma liderança especial no Brasil, e ela tem que seguir isso, uma mulher sem muita experiência política, com, vamos dizer, os dois predecessores vivos, e então não é fácil de seguir os grandes, e acho que tem uma chance agora, no segundo período, pero tem que aguentar o... tem coragem de perder apoio popular, de enfrentar as protestas em uma certa forma física, pero aguentar os gritos, etc., e seguir uma política inteligente, uma política pragmática, e eu acho que o Brasil tem toda a capacidade, como eu digo, todos os dias eu leio a prensa brasileira, eu leio documentos do governo, e, vamos dizer, é muito fácil de fazer uma lista de quatro, cinco coisas que tem que fazer. De prioridade. sim, e são semelhantes iguais, eram de partido do Aécio e do Fernando Henrique, o partido de Lula e Dilma, quer dizer, tem que realmente melhorar o fiscal, cortando gastos e, talvez, reduzindo impostos também, certo, porque está muito alto, tem que abrir a economia, o comércio internacional, mas investimentos internacionais, quer dizer, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Terceiro, necessita realmente melhorar o clima para negócios em Brasil, quer dizer, a burocracia, a regulamentação, as leis da época de Getúlio Vargas. Você está falando da legislação trabalhista, especialmente agora. são realmente todos bloqueios e nada disso é fácil, mas vamos dizer, é uma lista em cada, vamos dizer, se tu tomas a liderança de partidos distintos em Brasil, tu tomas listas de economistas de distinto índole em Brasil, suas prioridades não digo são iguais, mas muitos são e antes. O Brasil sempre teve aspirações internacionais e aumentou isso, desde o governo de Fernando Henrique, aliás, acho que desde quando o governo de Fernando Henrique foi ministro de Relações Exteriores e seguiu os oito anos dele com aspirações internacionais, chegou até a se falar em um assento permanente no Conselho da ONU, uma liderança natural no bloco latino-americano, mas mais sul-americano, com o Lula manteve essa aspiração também. Qual é o papel hoje do Brasil no mundo, visto que o país tem um problema econômico interno, tem problemas internos ainda maiores por resolver? Diminui o poder de negociação, de influência? Vou dizer, primeira coisa, a situação interna de qualquer país é 80% da sua importância internacional. internacional. Há poucos países, eu não digo todo, que têm influência fora, que não estão sólidos adentro. Quer dizer, que às vezes um aventureiro, como a Rússia não é muito sólido agora, mas é aventureiro e podia conseguir, mas afinal de contas, Brasil é um país que não vai conseguir a influência internacional por suas armas militares, para sua força, vai por o que pode fazer em casa, quer dizer, crescimento econômico, cuidar de necessidades sociais, educação, quer dizer, uma medida que atende as necessidades na casa doméstica, que vai incrementar sua influência no exterior. Necessita capacidade econômica, necessita uma certa sensação internacional que é um país ético, que cuida da ciudadanía. Sim. Professor, então eu posso dizer que o Brasil importante lá fora começa com um Brasil melhor para os próprios brasileiros? Sim, acho que sim. Quer dizer, o Brasil vai ter mais e mais influência, como temos visto durante a época de Fernando Henrique Cardoso, quando realmente podia derrotar a inflação, quando durante o governo de Lula, especialmente quando as taxas de pobreza, as taxas de inequidade começaram a baixar, que isso era, vamos dizer, parte da influência do Brasil. Era, como disse aqui, poder blando, não é o poder de militares, não é o grande poder da economia china, mas o poder, vamos dizer, que o Brasil está reconhecido como um país que sabe manejar bem sua própria casa e cuidar do seu próprio povo. E com isso, dá muito importante, quer dizer, que se podia terminar completamente a violação de direitos humanos, melhorar o sistema judicial, isso conta muito no mundo hoje. Não é o número de embaixadas que o país tem lá fora, esse número de escolas boas que o país tem dentro. Conta, vamos dizer, o número de exportações e importações e capacidade e a traição para investimentos internacionais, etc. Pero, afinal de contas, eu acho que sem realmente reparar os problemas dentro da casa, vai ter influência como um país como o Brasil. O Brasil tem influência na América do Sul. Por quê? Porque realmente é um dos poucos países que mantêm boas relações com todos os seus vizinhos. Quer dizer, podia ter muitos problemas de segurança interna, mas, vamos dizer, não está em nenhuma luta, peleia, briga com seus vizinhos. Poucos países no mundo e nenhum o tamanho do Brasil não tem problemas com países suas fronteiras. E o Brasil não tem. Então, isso é uma vantagem enorme. E não é o poder de armas que o Brasil está protegendo. É realmente capacidade diplomática, vamos dizer, a sensação histórica do Brasil que não é uma ameaça aos outros, mas melhor bem a um bom vizinho, bom vecino. Professor, Peter, aqui, muito obrigado. Tchau, lá, tchau. Tchau, tchau.